Galera, antes de começar o vídeo, eu queria mandar um salve aí pro Pedro Lucas Talibã e pro Realidade Virtual que pediram o salve lá no vídeo da Master League, episódio de ontem, né? Então se você não viu também, passe lá que ficou bem da hora, beleza? E também, se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. Eu também queria divulgar aqui o canal do Tube Droid Gameplays, ele que fez a thumbnail do episódio de ontem de Master League, então agradeço muito, mano. E o mínimo que eu posso fazer é divulgar o canal dele. Eu também queria divulgar o canal do MyCon7, ele fez uma thumbnail pro episódio de ontem, só que o Tube Droid já tinha feito antes, né? Mas eu quero agradecer pelo esforço também, o mínimo que eu posso fazer por ele é divulgar o canal dele, porque a thumbnail que eu vi ficou muito top também, beleza? Galera, é isso, vou ficando por aqui. Se você quiser salve, não se esqueça aí de pedir nos comentários. E é isso, vamos pro vídeo agora do Rumo ao Estrelato, que a gente tá com saudade, né, velho? Vamos lá então, partiu Rumo ao Estrelato. Tchau, vamos. Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E é o seguinte, né galera, estamos de volta aqui no Rumo ao Estrelato de PS2. E vamos lá, continuidade da nossa série, mano, com o Grêmio. Aqui, logo no inicio desse Rumo ao Estrelato, já estamos indo muito bem, né? Já estamos aí com 4 gols, 2 assistências, né? Estamos aí até na lista de artilheiros, né? De grandes artilheiros do Brasileirão. O líder é o Ricardo Oliveira, com 9 gols, né? Claro, quase sempre ele, mano. Tanto no videogame, quanto na vida real. Évitor Ribeiro ali também tá aparecendo na lista entre os melhores. E o Edenilson é o líder em assistência do campeonato. O Thiago Neves também aparece ali, né? Deixa eu ver mais quem. Adalessandro, Diego, Rodrigo Pimpão, Eduardo Sacha. Eu ali também com 2. O Luan do Grêmio, que já me deu 2 assistências, né mano? O Ricardo Oliveira também tá aparecendo como assistente. É o Mais Andrade, Henrique, né? Muitas pessoas ali que deram assistência já nesse inicio de Brasileirão. Estão indo muito bem. Porque em 9 rodadas, o Ricardo Oliveira faz 9. Não é normal a máquina fazer gol assim não, né mano? Bom, vamos lá dar uma olhada nessa classificação da Liga. Como é que tá? Bem disputado, mano, nesse Brasileirão. A gente se afastou ali do Flamengo devido àquele empate contra o Cruzeiro, né? Que tivemos na última rodada. Tivemos 2 empates, se não me engano. E isso atrasou muita gente pra caminhar do título. Na verdade, a gente teve uma derrota, né? Eu tinha esquecido desse jogo aqui contra o CSA, que a gente simulou e acabou perdendo. Galera, vamos lá então. Hoje tem Ceará, Fluminense, Palmeiras, Atlético Paranaense e Vasco da Gama, mano. Se eu ganhar no Fluminense, eu vou mandar um rá rá na cara do Claudemirio, que é um inscrito aí. Que torce pro Fluminense e falou que eu vou perder, mano. Vamos ver se eu vou perder mesmo pro Fluminense, beleza? Mano, falando em Claudemirio, vamos mandar um salve pros inscritos aí, mano. Douglas Souza, Leonardo Zucco, Valdemir Gamer e Adriano Gameplay. Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, ó. O Douglas Souza também deveu no chimarrão. Ele falou que ia pagar pra mim um chimarrão se eu fizesse gol no vídeo anterior. Eu fiz. Logo 4. Agora também deveu no 4 chimarrão, hein, mano. 4 chimarrão, tchê. Bora lá, mano. Setinha vermelha pra esse jogo fora de casa. Jogão, né? Fora de casa contra o Ceará. E só vamos tentar recuperar esses pontos perdidos aí das últimas rodadas. Beleza, galera? Vamos lá então, jogo contra o Ceará. Pessoal, vamos, mano. Fora de casa. Espero que seja um grande jogo. Uh, dei mole pra ser direto. E tirando uma freadinha ali. Cara, eu sou o Samuel Vino, mano. Nossa, dei muito mole, cara. É porque eu achei que se eu pegasse a bola ali, dava uma adiantada monstra. Eu poderia pegar, né? Mas tem eu aqui, vai. Uh, belo passe. Sobrou. Uh, quase, mano. Boa jogada do Grêmio agora, hein. Gostei, hein. Gostei, hein. Grêmio tá chegando, mano. Vamos lá. Boa, mano. Belo passe. Uh, mano. Nossa. Tô fazendo a passada do direito dessa... Boa. Caraca, mano. Tô fazendo, tá... Caraca, tô sendo desarmado toda hora, velho. Vamos, vai. Boa. Passei pro maluquinho e bateu. Mais uma assistência. E é gol do Grêmio abrindo o placar contra o Ceará fora de casa, mano. E é o Maicon, mano. É o Maicon que vai me ajudar a meter na terceira assistência nesse brasileirão. Samuel, não tá de brincadeira, mano. Ele veio pra matar mesmo, hein. E tá aí, mano. 1x0. Bela jogada, mano. Depois de ser tanto desarmado ali, consegui achar um espaço. E jogar pro Maicon, achar um bom lugar ali no contrapé do goleiro, da zaga. E meter ele no fundo da rede. 1x0. Já roubei a bola de novo, hein. Volta que o bicho tá brabo. Mais um passo pro Juan. Sobe pra mim, então. Travado. Boa, time. Boa, time. Isso aí. É o Ceará chegando com o Elton. Não deixa finalizar porque o bicho tá um brabo hoje. Boa, goleiro. Spalmou ali, mas fez uma ótima defesa, mano. Boa. Isso aí, mano. Não tá tendo muitos momentos nesse jogo. Porque tá jogo... Tá muito brigado do meio campo pra trás, né. A gente tá mantendo a posse de bola, mas... Tá meio complicadinho, mano. Olha só o chute, mano. Olha. Deu o passo ali, mas eu tentei fazer, tipo... Uma tabelinha, né. Tipo, eu vou tocar e vou correr. Mas o cara decidiu chutar e tentou me dar mais uma assistência. Boa. Essa mão eu botando a velocidade. Vai, então. Passei pro maluquinho do Grêmio fazer mais um. Duas assistências minhas, mano. Uma. Eu não lembro pra quem, mas agora é o Montoya, velho. E tá aí. Duas assistências. Dois a zero. Olha só essa jogada do Samuel. Eu não senti confiança em bater pro gol, não, velho. O Goiás não tá tirado com o pé, velho. Tá de sacanagem. Coleiro, tu tem luva pra pegar com a mão, filho. E tá aí. Montoya. Walter Montoya. Pra fazer o segundo gol do jogo. Dois a zero, mano. Nem isso aí, ó. Entrou o Michel no lugar do Walter Montoya. Acabei de fazer o gol. Saiu feliz, né, mano. Saiu feliz. Conseguiu marcar o seu gol. Tá aí, mano. Duas assistências do Samuel, mano. Caraca. Não tá de brincadeira mesmo. Esse Grêmio. O melhor jogador aí com duas assistências. Tirei seis e meio. Maior nota do jogo, né. Mas muita gente tirou seis e meio também. Tipo o Kahneman. O Pedro Jeromel. Léo Moura. Emanuel Massa. A defesa toda ali tirou seis, né. Seis e meio. O que a gente tinha feito o gol aquela hora era o Maicon. Eu não tinha lembrado. Boa. O Flamengo, infelizmente, ganhou. Pelo 2 a 0 e continua sendo o líder. E tá aí, mano. O equilíbrio evoluiu pra 85. A resistência foi pra 77. É bom isso. A velocidade máxima foi pra 76. A aceleração também. E só, mano. O resto é toda habilidade branquinha. Beleza, cara. Chegou a hora, na verdade, do jogo contra o Fluminense. Será que eu vou... Rir da cara do Claudemir, mano. Um inscrito que torce pro Fluminense. Que tá me agorando nos jogos contra o Fluminense. Contra a Juventus também, né. Inclusive. Vamos lá. Contra a Juventus não consegui me vingar, não. Com o Claudemir, não. Mas agora eu vou me ver com o Fluminense. Vamos ver, mano. Vamos ver. Se eu fizer um gol contra o Fluminense, eu vou rir da cara dele e vou mandar o salve. Mas vamos lá. Se a gente perder também, você vai ficar ruim pro meu lado, hein. Vamos lá. Partiu o jogo contra o Fluminense. Salvamos. Galera, vamos lá, então. Grêmio vs Fluminense. Primeiro jogo em casa do vídeo. Salvamos, hein. Ó. Bala sobrada. Muito bem. Passa pro Lua. Bateu de prima. E o goleiro pegou, mano. Olha só. Bem sorte ali agora, hein. Olha o cruzamento. Não era pra mim. Olha só. Vira bobeada. Nossa, moça. Se mexe, velho. Caraca, o boneco ficou parado, velho. A bola ficou na minha frente ali paradinha. Era só meter o bico. Mas o boneco ficou sem ação. Olha o Bruno Silva. Bateu. Pegou muito mal na bola. Olha o Junotra vindo. Bateu de esquerda mesmo. Bola sobrada pro Bruno Silva. Bateu mal de novo o Bruno Silva. Não tá bem, hein. Tá finalizando muito mal. E vamos lá, mano. Partiu pro segundo tempo. Primeiro tempo aí. Nada bom pro Grêmio. Temos que melhorar em vários aspectos aí. Inclusive no ofensivo, né. Vamos lá. Tentar. Começar por nós, então. Ah, velho. Por que tu fez isso? Ah, não acredito. Era só dar o passe rasteiro, velho. Vamos lá. Tem mais a gente ainda. Mais um passe. Bateu pro gol ali. Pé esquerdo. Não sei se era o Luan. Vamos lá. Tem eu aqui. Boa. Mais um passe. Vai bater pro gol. Mais uma assistência. Maicon de novo, mano. Grande meio campo ele aí. Parece sempre no momento certo. Mas ele dá uma corridinha pra frente. Batido pro gol. Era gol certo. Certeza. Putz. Olha só o passe pro Douglas Moreira. Na travessão. O Kika pro chão, mano. Mais um chute. Burro, goleiro. Um contra-ataque que veio depois do meu erro, cara. Se eu tomasse. Ia ficar muito mal, hein, velho. Toma. Não precisa dar passe aéreo, não, velho. Vamos lá. Ah, droga. Por que tem mais um atrás, velho? São quatro. Quatro. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Não precisa ter. Ficar enrolando. Boa roubada. Ah, não, droga, cara. Era pra dar uma corridinha, velho. Nossa, que partida horrível, amiga, velho. Na moral. Eu não joguei nada. Se tirar cinco e meio, eu vou aceitar de boa. Mas, na verdade, eu também a bola não veio pra mim nenhuma vez quadrada, né, cara. Todas as vezes que eu pedia a bola, eles deram o passe aéreo. Grêmio já não é o mais o mesmo, tava dando o passe aí sem eu pedir, e de boa, agora tem que pedir, aí tá ousada também, né, mano. Mas tá bom, tirei seis, não estou fora do próximo jogo, né. Nunca atrasa a gente demais, velho, só o Flamengo ganhou o Corinthians por dois, ainda segue o líder, velho. Droga, a gente fica focando no Flamengo, porque se a gente quer realmente ganhar o Brasileirão, a gente não pode ficar focando em segundo, terceiro, a gente tem que focar logo no primeiro, né, mano. A gente passar o segundo, terceiro, quarto, é só consequência da nossa busca. Aí agora um clássico contra o Palmeiras, mano, que vai ser um jogaço lá na Arena Alianzalina, Alianzalima, é isso mesmo, Alianzalima? Sei lá, espero que seja um grande jogo, mais um jogo fora de casa, difícil, hein, difícil. Agora o Palmeiras não é qualquer um, não. Inclusive o Palmeiras é que tá na nossa frente, né, mesmo que a gente vencer agora, provavelmente a gente não vai passar, senão a gente teria que meter cinco gols, no mínimo, né, cinco gols pra gente passar deles. Vamos lá, galera, partiu, então. Palmeiras versus Grêmio, um de maiores de São Paulo contra o maior do Sul, só vamos. Olha o cruzamento, de cabeça, quem foi? Quem foi que cabeceou, mané? De novo o Maicon, velho, sempre ele colaborando com os meus passos, velho. Bela jogada, agora é escanteio, eu vou aparecer bem ali, o cara vai tirar. Uh, se passa, hein, cara minha. Escuta de bola. Bom! Peguei, ah, mano, por que o seu mano correu, velho? Se ele corresse ali, eu vou tentar bater melhor. Olha só de cabeça, mano, mais uma bola que não veio muito do jeito que eu queria, meio muito confortável não, mas era o que dava, mano. Se eu não cabecear esse ali, o cara ia tomar, eu tive que fazer. Vamos lá tentar mais um de cabeça. Tirou o zagueiro, tem mais, hein. Bate daí mesmo, filho. Nossa, a máquina geralmente pega dali mesmo, né. E aí, galera, vamos lá, segundo tempo. Primeiro tempo, bastante agitado ali, várias finalizações diferentes já do jogo contra o Fluminense. Agora vamos tentar, né. Metei a bola na rede, que é o que interessa, mano. Vamos lá, que o Bruno cortei, vai cruzar ou não. A esteira pega, Samuel no travessal, mano. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso, mano. Até foram duas bolas atrás do Grêmio já. Nada, mano, nada de gol. Que isso, rapaz. Olha o Samuel dali mesmo, pegou! Bateu pro gol. A bola passou um pouquinho longe, velho. Demorou pra fazer a culpa ali, que deu uma adiantada, né. Na bola. Mas não deu. E tá aí saindo pra entrada do Andrezinho, cara. Não fez uma boa partida. Fez uma boa partida, sim. Não vou falar que não jogou mal, não. Duas finalizações. Uma na trave. Jogou bem, jogou bem. Mas tá difícil, não tá igual no vídeo anterior, né. Tá inspirado o gol no vídeo anterior. Vamos ver se vai melhorar nos próximos dois jogos, mas... Não tá inspirado o Samuel, igual no vídeo anterior, mano. Vamos lá. Precisa dessa vitória aí pra, pelo menos, afastar dos... Os times que estão atrás da gente, né. Pra... A gente ficar tranquilo na Libertadores próxima temporada, velho. Já que o título tá difícil. Vou ter que focar nisso, então. Tá aí. Mais um empate. Zero a zero. Por menos não foi derrota, mano. Vamos comemorar e agradecer por isso. Olha só. Foi um dos melhores jogadores do jogo, né. Tirei esses e meio ali. O melhor jogador foi o Gustavo Gomes, que tirou sete. Vários desarme, inclusive... Vários desarme foram... Foram... Entre eu e eles, né. E o Vasco ganhou do Flamengo, mano. Isso é bom demais. Isso é bom demais. A gente diminuiu um ponto de diferença perante eles. O que dá aí oito pontos de diferença agora, né. Era nove, agora são oito. Bom, e mesmo com esse empate, ainda estamos em quarto lugar. O Ceará tá empatado com a gente ali, com a mesma numeração. Mas o que importa é que a gente sofreu menos gols. Então, esse foi o critério usado pra gente não ter tomado a quinta posição, né. Mas vocês estão ligados que isso aqui é feito em cima da La Liga. Então, o que acontece? Se a gente ficar empatado com o Ceará... Ah, não. Já sei. O critério que a gente tá usando, pelo fato de a gente estar em cima do Ceará, é o confronto direto. Então, mesmo que a gente tivesse menos saldo de gols, ou tivesse tomado mais gols, a gente estaria em quarto lugar de qualquer jeito, justamente por causa do confronto direto, né. Já que isso aqui foi feito em cima da La Liga, então o confronto direto pega como critério. Beleza, vamos lá, jogo agora contra o Furacão em casa. Vamos voltar ali pra arena do Grêmio. Só vamos. Mais um jogão aí. Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Só vamos. Beleza, vamos lá, então. Partiu o jogo contra o Atlético Paranaense. Só vamos. Nem sei qual rodada que é essa. Até esqueci. O Samuel pegou de direito, bem travado. Tentei pegar de novo ali, mas o zagueiro conseguiu dominar. Olha só o cruzamento, mano. Olha, passou muito perto. Mais um. Cabeça ali. Falta. Isso, garoto. Trabalhar bem essa bola. Qualquer coisa, eu tô aqui atrás. Cruzo a rasteira. Se passa, hein. Vamos lá, Samuel, mais uma vez. Som no chão. Toca. Passa. Boa. Vamos lá, que eu vou cruzar agora, hein. Ah, mano. Que droga. O meu corteiro, boa. Se troca muito fraco, hein. Que droga, mano. Caraca, é difícil, velho. Difícil. Nossa, Samuel, mano. Nossa. Eu tô comendo no outro canto, daí, moda, hein. Eu tô batido no outro ali pra ver o que ia dar. Vai só o Marcelo Cirino vindo. Isolou, mano. O Marcelo Cirino. Boa jogada individual, hein. Passou ali. Rony. Saiu mal, goleiro. Saiu mal, goleiro. Ele desistiu no meio do caminho. E a Atlético Paranaense abre o placar, mano. Rony faz o gol aí. Primeiro gol do jogo. 1 a 0. O furacão. Belo, cara. Saiu muito mal, goleiro. Olha o Victor. Samuel, juiz. Eu quero o pênalti, mano. Olha o juiz, me deu o pênalti, velho. Pênalti óbvio ali. Carrinho ali que não pegou nada na bola. Me atrapalhou ali. Opa, agora falta. É o Luan mesmo na bola. Luan. Ele não, mas vai bater. Tem que bater pro gol, filho. Vai bater pro gol, mano. Isso não dá. Valeu, passe. Bate pro gol, filho. Não. Travado, não. Vai acabar o jogo e terminou, galera. 1 a 0 pro Atlético Paranaense. Grêmio não vive uma boa fase. Dois empates, uma derrota nos últimos três jogos. Mais uma vez o Flamengo perdeu. A gente deu um mole, hein, cara. Deu um mole. Agora, quando a gente começar a ganhar, o Flamengo vai começar a ganhar também. Certeza, né. Que isso sempre acontece. Então, irmãos, um pouco de evolução. O equilíbrio já vai evoluir já, já, mano. O ataque foi pra 78, o salto ali de cabeceio foi pra 75 e a agressividade foi pra 84. E o remato de cabeça foi pra 74. Tá no branquinho ali, mas vou falar porque já tá um 74 e já, já, vai pro verdinho. 75. E vamos lá, galera. Mais uma partida aqui. Última partida do vídeo, né. Vamos tentar fazer... Não, vamos tentar jogar S mais uma porque... Embora temos jogado bastantes jogos, o vídeo não tá tão longo assim pra terminar. Então, vamos jogar esse jogo e contratar com o Mineiro também. Já que eles estão em segundo lugar, vai ser um jogo bastante difícil. Eu quero tá quente já pra jogar contra eles, beleza? Vamos lá, então, o jogo do Vasco da Gama. O grande vício da história. Vamos lá, então, galera. Partida é no San Januário. O gramado tá até bom pra ser San Januário, né. Mas tudo bem. A gente aceita. Vamos lá, então. Boa, mano. O jogo é só uma batida ali mesmo travado. E foi gol mesmo assim, mano. E tá aí. Primeiro gol do vídeo nosso. A torcida calou na boca. Vocês viram? Eu tava cantando até agora há pouco. Antes desse gol. E tá aí, mano. Voltando, hein. Voltando com esse golaço aí. Olha só mesmo travado. Eu não tava acreditando que essa bola ia entrar, velho. Foi lá no ângulo, certinho. Olha só. Já foi retinho. Não pegou curva não, mano. Um a zero em cima do Vasco. Eu despeguei forte o cara ali. Acho que o Júlio vai dar um amarelo. Opa. Fui absorvido, hein. Já fica tomar um cartão bonito agora. Um carrinho sem querer. Eu achei que o cara ia virar. Porque ele ficou de costa e... Acabou pegando na perna dele. Olha o Breno chegando. O zagueiro aí passou pro Thiago Pikachu. Boa. A defesa do Grêmio tá... Demais hoje, hein. Vamos lá contra-ataque. Passou muito rápido, mas tá bom. Devolve aí pra ele. Se quiser devolve de novo. Ah! Uh, mano. Olha só. Faz o que o destino entregou essa bola de novo, hein. Tá bom. Vai terminar o primeiro tempo. O grande primeiro tempo do Grêmio. O Grêmio tanto ofensivamente como defensivamente. E vamos lá pro segundo agora. O cruzamento rasteiro, mano. Olha isso. O Grêmio tá trabalhando bastante esse tipo de jogada, né. A gente não tava assim, não. Vai ficar trabalhando bastante. Tá dando certo, cara. Olha, o Pikachu botou na corrida. Ninguém parou, hein. Mas o chute foi muito, muito, muito. Eu acho que eu vou sair agora, mano. 52 minutos, já tô cansado, já. E vai entrar o Jaão no meu lugar. Uma revezada aí, o técnico. Vamos lá, então, mano. Espero que o time consiga segurar esse jogo aí. Já tá 1x0 já. E é meu... Um pouco encolhido ali no ataque já no segundo tempo, né. Tudo bem, pau a pau, lá e cá. Em questão de posse de bola, né. Na finalização. Então, não teve muitos momentos nesse segundo tempo, não. E vamos lá, mano. Só segurar. Só segurar, tia. Só segurar. E tá aí, galera. Terminou a partida 1x0. Mais uma vitória aí. Depois de três jogos sem vencer. Dois empates e uma derrota, mano. Pelo menos contra o Vasco ganhamos, né. E o Vasco ganhou do... Do Flamengo. A gente conseguiu ganhar deles. Beleza, galera. Última partida aqui do vídeo. Vamos lá, mano. Encarar agora o novo líder, né. O Flamengo perdeu. Não empatou. E o Atlético Mineiro passou eles. Agora é o novo líder, mano. Vamos lá. Nunca sente ganhado o Atlético Mineiro de alguma forma. A gente pode estar ajudando o Flamengo em conseguir. Vão ganhar, mano. 100%. Vamos lá, então. Espero que seja um grande jogo. Encarar agora... O Galo, mano. Galera, vamos lá, então. Partiu. Galo, mano. Só vamos. Nossa, que passe errado pro Nathan, mano. Não faz isso. Corrigiu ali a zaga. O meu lateral direito. O Ricardo Oliveira é o artilheiro do campeonato, mano. Primeira finalização do jogo ali. O Paulo Vítor fez uma boa defesa. Embora tenha pegado o machucado ali, né. O Ricardo Oliveira, mas foi uma boa. Beleza, vamos lá, então. Segundo tempo. O jogo só teve uma finalização. Um aumento do jogo aqui agora. O Grêmio tá perdendo muito. É questão de posse de bola. Tá perdendo a posse de bola à toa. Vamos lá, Nathan. Subindo mais uma vez pro Elias. Meu Deus. Fecha isso daí, gente. Era só tirar, meu irmão. Entregou o ouro pro artilheiro do campeonato, mano. Ricardo Oliveira. Tá aí. Um a zero pro Atlético Mineiro. Nenhum negócio que o Grêmio podia fazer é não tomar gol, mano. O ataque foi do eu, mas... Não pode sofrer gol de governo. Pra mais um gol como esse, mano. Calmar assim pros caras é... É muito... É muito sacanagem, mano. Só da frente, eu vou bater pro gol. Nossa, mano. O pitch foi mal feito, hein. Era pra pegar no outro canto, cara. Mas tem muito mal ali. Tinha que pegar com aquele veneno e saiu o Roma pra entrada do Luan. Pro tarde, mano. Pro tarde, cara. Olha só a cabeça aí, o Samuel. Empate! Ainda bem que o técnico não me tirou, hein. E tá aí. Gol de empate. Samuel, mais uma vez. Samuel, mais uma vez. Um a um. Boa, belo pro Flamengo. Olha só, mano. Olha as qualidades dele. Seu primeiro gol, inclusive, foi de cabeça contra o Flamengo. Marcando mais uma vez agora contra o líder novamente, né. Naquela época o Flamengo era líder, agora o Atlético primeiro líder. Mais uma vez de cabeça. Tá aí. Olha o Vitor, mano. Pulou, foi sequinho. Um a um. Jogão, hein. Tá aí. Não saí do jogo. O técnico colocou o Jael aí. Provavelmente agora vou colocar uma formação com três atacantes, né. O time pra cima, mano. Depois desse gol. Nossa, mano. Que belo passe pro Luan. Ah, Luan. Não, cara. Se passasse pra alguém, passasse pra mim. Ou passasse rasteira mesmo com o Jael, velho. Vai, vai. Lança. Voltei. Batei o Luan de cabeça. Mano, e faz no finalzinho ser genial, hein. Vai ser muito da hora, cara. Mas tá bom. Uma bela troca de passe ali. Esse finalzinho de jogo é emocionante, hein. Ó, o Viu, tá igual, velho. Eita aí. Um a um. Esse jogo contra o Leder, mano. Jogaço, jogaço. Não valeu ter muitas finalizações. Mas pelo contexto do jogo mesmo, né. O Bruno Cortes foi o melhor jogador tirando seis, meio. Tiramos seis ali. Jael entrou depois, né. Tirou seis. Luan, Cícero. Todo mundo tirou seis ali. Tava no banco. Tá bom. Ótimo jogo. Beleza, galera. Depois desse resultado, o Flamengo pegou de novo a liderança, né. Eu acho que eles ganharam. E acabou pegando aí 37 pontos. Realmente ganharam. Tava 34. Agora 37. Passando o Atlético Mineiro ali. Né. Provavelmente ali pro... Pro... Confrontos Direto, né. Já que... Não tem saldo de gols aqui. E é isso. Estamos em sexto lugar. Caímos ali. Vamos tentar buscar pra pegar Libertadores na próxima temporada, né. Não ficar com o pé atrás disso, não. E é isso. Vamos tentar. Só buscar, buscar e buscar. Porque é isso que me interessa. A Libertadores próxima temporada. Beleza, galera? Eu queria mandar um salve pro Nando também. Eu já esqueci de mandar um salve pra ele, né. Clipe de notizável. E pro Claudemir também. Não fiz gol no Fluminense. Mas também o Fluminense não ganhou da gente. Beleza? Então... Tamo ainda no 0x0, hein, Claudemir? Vamos ver no segundo turno pra ver se a gente vai conseguir ganhar do Fluminense. Eu acho que eu vou perdoar, não. Só acho. Acho que é isso. Sete pontos de diferença separa a gente do líder. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Não esqueça de deixar o like e comentário. Que isso ajuda bastante no desenvolvimento do canal. As suas críticas construtivas, né. E ajuda também na divulgação diretamente. Beleza? Então é isso. Tamo junto.